Segura seu mané Segura seu mané Até os velhos de noventa e cinco anos Marcavam o passo do povo Imitando a gafieira Vambora minha velhinha Quebra a folha da roseira Segura seu mané E pinta esse baião Que eu vou quebrar a roseira No meio desse salão Segura seu mané E pinta esse baião Que eu vou quebrar a roseira No meio desse salão Eu fui um baile em Picos no Piauí O baile tava animado E o salão tava lotado Só se viajante entrar E ninguém queria sair O sanfoneiro era seu mané Perera Mas só tocava Quebra a folha da roseira Segura seu mané E pinta esse baião Que eu vou quebrar a roseira No meio desse salão Segura seu mané E pinta esse baião Que eu vou quebrar a roseira No meio desse salão As moça véia Que estava no caritó Dizia pra mané Pereira Seu mané Não pare o fole Que eu quero ficar mole Mas eu quebro essa roseira Segura seu mané E pinta esse baião Que eu vou quebrar a roseira No meio desse salão Segura seu mané E pinta esse baião Que eu vou quebrar a roseira No meio desse salão Até os véio De noventa e cinco anos Marcavam o passo do povo Imitando a gafieira Vambora minha velhinha Quebra a folha da roseira Segura seu mané E pinta esse baião Que eu vou quebrar a roseira No meio desse salão Segura seu mané E pinta esse baião Que eu vou quebrar a roseira No meio desse salão